Fala meus amigos, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Desculpa a imagem que tá meio escuro, mas são 6 da manhã agora E eu vou ir lá em cima no pasto buscar as vacas, beleza? Música Mas o sistema é bruto, mas é brega, mas é churro, mas nós bota pra quebrar Se der mole a gente pega, chega o pau e passa a régua, nós veremos farinha Então gurizada, eu vou pegar a motoca aqui, porque ninguém merece ir buscar as vacas com a pena Agora eu vou apanhar vocês no meu bolso, vamos lá no rádio Vamos ligar a bicho Ó, não vai pé Eeehoo Simão Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Chegamos, olha as vacas que estão lá em cima Vamos desligar a motocuna Difícil Olha o choque Estamos esperando o bicho a venha É pertinho Grisada, é de casa Bastante metro, nem feito Mas eu venho de moto que me dá preguiça Ninguém merece também pra casar Tá bom Agora vou a pé Estão Grisada, está amanhã e cedo do dia O sol está desaparecendo E as pintadas estão ali Temos que estão pastando, umas deitadas Nós vamos tocar as bichas velhas Chega de comer né Chega pra comer depois Aqui Grisada, elas estão na aveia de inverno Essa aqui é a Aqui nos pedaços eu plantei Misturado Aveia branca com azeven Foi misturada a semente E foi plantada com a Samhadeira Aqui as vacas gomeiro não dá pra ver bem Mas é plantado tudo Plantio direto com a samhadeira Eu misturei a azeven e a aveia branca junto Mas só nesse pedaço Mas aquele pedaço lá em cima Vocês estão vendo lá É só a azeven Aqui esse pedaço é a aveia branca E lá naquele pedaço lá Onde está meu dedo aqui É aveia branca Pense na aveia top da balada Aqui é o primeiro corte Que eu estou soltando elas Mas lá na divisa com outro piqueto Vou mostrar pra vocês Que... Como é que está a aveia Porque aqui elas já Rapparam Ai vaca Vamo Ai preguiça Vamo Ai Vamo Ai vaca Vamo Ai vaca Vamo Ai vaca Vamo Preguiça Ai Eu sou preguiçosa pessoal Ai Vamo Ai vaca Ai vaca Ai Ai Vamo Vamo Ai Ai ó A imagem não vai ficar muito boa Porque é com o celular né gurizada E gravar com o celular sabe Uma hora mexe ele apaga Uma hora vira aparece Mas é assim mesmo Quem está na peleia Não pode desanimar né Aqui eu vou mostrar pra vocês ó A divisa do piqueto aqui ó Parece que tem aqui Deixa eu mostrar aqui ó Aqui ó O fio de choque ó Tem lá embaixo e aqui a divisa Aqui dá pra ver melhor As linhas Aqui ó Tão vendo ó pessoal Uma linha Outra linha Aqui ó Ó Pastinho vem Top da balada né Só que aqui não foi plantado com adubo nada né Só Só adubação que tinha antes Aqui tinha um pioneiro Capim pioneiro Capim pioneiro Conhece? É uma pastagem perena Eu quis terminar porque Tinha muito isso no meio Grama comum Fazia anos que nós tinha mais de Oito, nove anos Aí optei por terminar e plantar essa aveia aqui Já que eu faço plantio direto com Com Caçameadeira Não mexe a terra, nada Já planta em cima Não Não tem problema Dá pra Plantar tranquilo Ai vaca Olha as duas aqui a mais Ai Ai vaca Ai Olha os bicharenha Tá apagado a minha imagem né Vai Vai Aqui agora parecia uma Azul Pichar mano Vamos descer agora Ai Vai 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 vaca Calma Vai Nossa coitada Chegando não consegue nem caminhar O grão é estourado O grão é estourado Cheio de leite Graças a Deus né Burizada O que que vocês acham? Meu é cheio de leite Que é cheio de vento né Assim ajuda a nós pelo menos Vai vaca Você mexa Chega de comer Vai Vai Aqui elas estão passando aqui Pessoal Que já Já passaram esses piquetes Ó Aqui ó Aqui é um piquete Lá é outro Lá no fundo é outro É três piquetes Aqui é o quadrinho é pequeno Aqui dá Umas Três Três hectares Tchau 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 E agora elas vão tudo em fila, que nem soldado, eu vou pegar minha Super Teneré aqui e vou descer também. Olha a gurizada, estamos chegando em casa, as bichonas estão na fila ainda, ali em cima é a estrevaria, quando tem aquelas luzes ligadas lá, está meio escuro, ainda não aparece bem, lá, estão vendo? Ali é a estrevaria, aqui em cima é esse baracãozão que tem silagem estocada, é grande o negócio, é 20 metros de comprimento ali, acaba alguma silagem, né? Os silos são de 8 metros de comprimento, é 2 silos de 8 metros de comprimento, de 8 metros de largura e 20 de comprimento, agora sim, né? Olha a estrevaria ali, aqui as vacas secas, por esse lado da estrada, tem uma cerquinha, né? Não aparece bem. Mas é isso aí, eu vou terminar de tocá-las na estrevaria, pra ordenhar e tocá-las de volta no pássaro. Mas é isso aí então. Opa, agora apareceu o peão velho aqui, ó, não tá tão escuro, né? Mas é isso aí pessoal, se você gostar do vídeo, se inscreva lá no canal, dê seu like, porque vai ajudar muito nós aqui a levar esse vídeo muito longe, beleza? Se gostaram, deixa seu like lá e eu vou continuar a peleia de hoje. Feito, forte abraço e sucesso a todos!